Fala pessoal do canal, aqui quem fala é o Bruno, e hoje eu vou ensinar vocês aí como remover a página da Xiaomi que tá aparecendo aí no seu navegador Chrome, né? De repente você tá usando o seu navegador Chrome, quando você vai pra página inicial está aparecendo isso aqui, ó. Tá vendo? Essa página aqui, toda vez que você apertar aqui na casinha ela tá aparecendo, tá? Eu vou ensinar vocês aí como que vai remover, é bem fácil, bem simples, né? Não é um vírus em si, mas é uma coisa que a Xiaomi colocou sem, tipo assim, sem ninguém pedir, isso é errado, né? Eu tô aqui no Redmi Note 12 e aqui apareceu isso, então toda vez que eu apertar aqui na página Mi Home, né? A página Home aqui, ó, ela aparece. Então eu vou ensinar vocês como que vocês vão fazer pra remover isso aí, tá? Mas antes de continuar, eu queria pedir pra vocês deixarem um like, compartilhar o vídeo, que isso ajuda demais no crescimento do canal, e se for novo por aqui, inscreva-se, deixa um like aí e ativa o sino, beleza? Então vamos lá. Você estando aqui no seu Google Chrome, você vai aqui nos três pontinhos, né? Aperta aqui nos três pontinhos, você vai aqui em configuração, depois que você entrou aqui em configuração, você vai descer aqui, ó, até a página inicial, tá vendo? Você vai vir aqui, e aqui você vai colocar na página inicial aqui, normal, tá? É só colocar aqui e já era. Aqui embaixo, se você quiser, você pode vir e pode fazer isso aqui também. Você pode vir aqui, ó, e apagar tudo, tá? Você pode apagar tudo aqui, e se quiser, você pode escrever Google aqui, ó, Google, e colocar aqui, ó, Google.com, né? Ou deixa ali na página inicial. Acabou. Feito isso aqui, ó, você pode voltar, tá? E aí quando você apertar aqui agora, ó, vai pra página do Google aqui, normalmente, bonitinho pra você. Beleza? Ó, sem problema nenhum. Beleza, pessoal? Então você viu que é bem fácil, tá? Só você vai nos três pontinhos, vai em configuração, depois em configuração, você vai até aqui embaixo, página inicial, e aqui você apaga, né? Que nem eu fiz aqui, tava aqui, eu apaguei, e já era. Ou deixa aqui na página inicial do Chrome mesmo, você escolhe um dos dois aqui. Feito isso, acabou. Se você quiser, você pode desativar aqui em cima, mas eu não recomendo, acho legal você deixar assim. Aí você escolhe qual você acha melhor. Aqui também funciona desse jeito aí, ó. Se eu apertar aqui agora, ele manda pra essa página aqui, que é a página inicial do Google, que é bem mais legalzinha, mostra os sites, e já mostra coisas legais aqui, tá? Então não é um vírus, nada dessa coisa, foi só achar o Mickey que colocou sem pedir pra ninguém. Então é assim que você vai tirar esse negócio aí, que apareceu do nada aqui, e minha esposa tomou um maior susto. No meu, o Poco não apareceu, mas aqui no Redmi Note 2 apareceu. E se o seu tá aparecendo, é só fazer isso aí, e acabou. Você vai poder usar seu Chrome aí tranquilamente, sem essa frescura aí, beleza? Então esse foi o vídeo, rapidinho aí, bem simples de você fazer, tá? Que nem eu disse, até o próximo vídeo aí, e falou galera!